Olá galera do YouTube, então aqui está a continuação Agora vamos começar o jogo de Taiwan Então vamos lá Vai cagar Que vilado viu Aí, se tocar para mesmo Se tocar para mesmo Se tocar para mesmo Ah, tem que passar isso Que poder, agarro Que porcaria Ah, tem que passar isso Então ali Vai sentar Que poder De novo pessoal Ai que bosta Ah, o flauto não dá vermelho Aí sim, juiz Vou pegar aquela taça Vamos lá Corre Faz uma menininha correndo Ah Não faltava ele Mais amizão mesmo Mais amizão mesmo Vou pegar a bola do jeito mais fácil Porque vai ficar um pouco mais difícil Vou pegar a bola Só para aparentar ele Vamos eliminar Ai Olha Já estou com fome Vamos parar para almoçar aqui Tão Nossa, bateu com uma cabeça pra eles que o cara morreu Que chute bonito agora foi, pessoal O Cássio acabou só uma E os... Tá, pessoal? Olha, tá vendo? E os cara decidiu perder o Cássio Por que que foi só isso? Por que, né? Os caras tem a rua que não vai pro gol pra eu não poder fazer Eu prefiro 10 mil vezes o Cássio do que o Céssio Não, Pato! Mas é um besta mesmo, esse Cássio Tá bem que você vai por aí E pra fora? Não, Pici, é tão difícil Você vai encontrar o Marinho de uma vez e aí, Pici, ó Marinho e Guerreiro Não vai comer Não, Pici... Eita! O... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se eu for com aqueles caras ali ia ser gol hein pessoal Aí Impossível não ir que gol Vai ter continuação de novo né pessoal Se eu tiver um primeiro tempo, segundo também tá? Mais um pouquinho Tá quase já 11 minutos aí que eu vou continuar Então daqui a pouco Vai ter uma declaração já até a continuação Então por enquanto vamos lá Nem foi falta Mas que maneiro O Danilo Ele é bem avançado Aaaaaaah Não pode ser Nossa que goleiro avançado viu Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaaah 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 Vai sair a vitória agora Mas que colapso foi esse hein pessoal Que três dedos ele chutou hein pessoal Nossa pessoal O goleiro ainda espalhou nessa aqui e a bola entrou Mas tá bom Mas tá bom O cara tá amarrando o cardácio ali Pato de novo Aí pato Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Golaço do Danilo Ele é alto Então consegue 58 minutos Então o tempo já está 14 Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fala E tchau, tchau